E aí, cambada, clandestine Sideline, mais uma vez pra vocês aí, canal clandestino Channel, é o canal que tem novela pra macho, é nóizinho diretamente da terra da rainha, hoje o dia tá nuviadão, nem é nuviado mais, aqui agora já é nuviadão, velho, olha só como é que o negócio tá embaçado aí hoje, e bueiruzinho, pá, e é nóizinho saindo aí pra mais uma aventurinha aí nos supermercados, da vida, é moleque, final de ano nosso aí tá sendo incrementado aí com altos vídeos aí de manobra, você que não é inscrito nesse canal, se inscreva já logo aí pra nós chegar aí esses 40 mil aí, até dia 31 de dezembro, já vou avisando logo, velho, já vou falando na hora, na tora, se inscreva no canal aí, compartilha o vídeo aí com a cambada de vocês, é nóizinho, beijo na bunda, até a próxima e fui! Capaz, nós vamos encerrar o vídeo agora, né? Tá bom de começar? Vou dar uma parada ali no service ali pra gente comprar um café, café aqui, acabou. Tomar um mijinho de ego ali, pra gente dar aquela carga já no 220 aí pra gente começar já daquele naipo. Hoje é sabadão, galera. Era pra mim ter começado de manhã, aí erraram lá os bagulhos lá, programação lá e... Eles estavam achando que eu ia ficar em casa hoje, né? E eu, opa, hoje eu tenho que trabalhar. Não, mas você trabalhou no sábado passado? Não, trabalhei não. Vou trabalhar nesse. Porque se eu ficasse de folga esse sábado aqui, no sábado que vem, era com certeza que eles iam jogar alguma coisa em cima de mim aí, né? Então já deu grito logo, porque pelo menos sábado, sábado, o próximo já é 24. 24 de dezembro de 2016, natalzão chegando aí. Eee, nevoeluzinho, hein? Ó. Já tá chegando o natal de novo, velho. Boa, o ano passa rápido demais. Pessoa vai envelhecendo, você nem vê, velho. Daqui um dia você tá mijando aí nas pernas pra baixo aí, não tá nem percebendo. E aí, caralho, já tô com 70 anos já. Porra, eu lembro quando se fosse ontem aí, fazendo os vídeos aí, mais doido da cabeça aí. Clandestino e side-line gritando na terra da rainha. Agora já tô aí mijando com as pernas pra baixo. Sacão murcho, já não levanta mais. Foda. Tempo é foda, tempo não perdoa ninguém não, hein? Passa muito rápido, velho. O cara tem que aproveitar a vida ao máximo. O que você puder fazer hoje, meu brother, faz. Faça hoje, nunca deixe pra amanhã. Que ninguém sabe o dia de amanhã, velho. A roda do tempo, ela roda muito rápido. Ou melhor, mentira. Vamos falar assim como é que é as coisas. A nossa vida que é muito corrida, porque o tempo é sempre o mesmo, né? O arco do dia ali, as 24 horas, os 7 dias, os 30 dias, os 365 dias do ano. Eles são os mesmos, né? Não mudam, não é que passa mais rápido. É a gente que vive numa correria frenética, né? Que não tem tempo pra nada. A gente não para pra prestar atenção em nada. Só correndo, correndo, correndo atrás de coisas que... Que nem a gente mesmo sabe o que que é, né? Ô, desanuviou agora, hein? Desanuviou agora, agora abriu o tempo. Então o cara só fica correndo, correndo, correndo. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero isso, eu quero aquilo. E corre, corre, corre o tempo todo, né? Às vezes perde a saúde correndo atrás de coisas materiais, né? Perde um parente, perde a esposa, perde o crescimento dos filhos, né? Então, assim, o tempo é o mesmo, né? É a gente que corre muito. E quando você menos espera, você já tá velho aí, acabado. Pessoal, pô, eu corri a vida inteira e o que que eu fiz, né? O que que eu... O que que eu apreciei, né? Eu falo as pequenas coisas, né? Correr atrás de alguma coisa, a pessoa tem que sempre correr, né? Porque senão, eu acho que um... Uma opinião minha, acho que uma pessoa tem que ter um mínimo de ambição na vida, né? Porque senão ela fica parada ali, vegetando, né? Sem razão pra viver nem nada, né? Então, uma ambiçãozinha a pessoa tem que ter, né? Aquela ambição sadia, né? Vamos falar assim. Aquela ambição sadia, não aquela ambição doente, que o cara quer ficar rico, o cara quer, sei lá... Quer ter castelo, o cara quer ter carrão, o cara quer ter aquela coisa doente, doentia, né? Mas a ambiçãozinha, né? Aquela ambiçãozinha sadia na vida da pessoa, todo mundo tem que ter, porque senão é... O cara fica vegetando aí na terra e andando pra lá e pra cá sem razão nenhuma, né? Não tem vontade de crescer na vida nem nada. Como se diz, né? Tudo tem um equilíbrio, né? Todas as coisas tem um equilíbrio. A pessoa tem que equilibrar tudo. O clandestino hoje tá filosófico, velho. E aí, ô... Chulamba! Faz que eu passo acima do cara ainda. A entrega é nossa aqui do lado, aqui é perto. Não dá nem... acho que nem meia hora, não. É a segunda depois que é a bucha. A segunda entrega nós vamos lá em Wimbledon. Vamos lá onde tem um estádio, né? Wembley? Não, Wimbledon. Como é que é aqui? Wembley? Agora eu já nem lembro mais. Cadê? Como é que foi o Wembley, não? Achei que era o Wembley. Dá lá mesmo. Conjuntou a estrada pra ficar aqui em Cebano. Aqui era... Era a TNT onde eu ia carregar sempre, né? Sandsbury tá aqui, tá escrito aqui. A TNTzinha virava à direita aqui, ó. Aqui a gente passa direto. Tem o Footbridge ali. Passarela, né? Depois a passarela, tem outro semáforo e a gente vira à direita. Mas tem um negócio da Suzuki ali do lado. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aqui fala pra virar aqui, né? Depois lá do negócio lá... Mas e aí? Não é nem isso daqui, não. Não tem nem supermercado aí, nesse negócio aí? Ou tem? Tinha? Tinha porra nenhuma? Não, ali é na escola, parece. Que lá tá mandando mais pra frente? Como é que é isso aqui agora? Essa buceta aqui tá errada, hein? Tá errado, tá errado. Vamos ver esse próximo aqui, Suzuki. Cadê? Tem a Mini aqui. Aqui, ó. O navegador tava certo dessa vez e o mapa dele estava errado, ó. O mercado nós achamos. Agora vamos ver aqui como é que é o negócio. Tem um estacionamento, a gente passa o estacionamento, entra dentro dele ali à esquerda, vai lá no fundo e manobra e vai lá pra dentro. É nóis. Aqui tá falando aqui pra não manobrar o caminhão sem supervisão do... Do supervisor, né? Não pode manobrar sem a supervisão deles, não, hein? Povo rígido. Vamos virar aqui. Ah, ele é pequenininho, ó. Ah, porque tem que entrar dentro ali do... Eita, hein? Tem que entrar dentro do estacionamento dele, ó. Tem que entrar dentro do estacionamento dele, ó. Caraca. E agora, e agora, e agora, e agora. Vamos virar aqui. Acho que não vai dar pra virar não, hein? Vamos lá tentar de novo, mas... Acho que aqui não vai virar aqui não, hein? Esse carro aqui vai me atrapalhar, ó. Se eles não vier aqui parar os carros também aqui, eu ia ficar aqui o dia todo aqui. Olha, e a carro é entrando, e a carro é saindo lá, ó. Tá vindo quatro uma vez, minha. Nossa senhora! Agora nós vamos mexer nisso aqui tudo. Vamos ver o que é que vai falar aqui. O cara... O cara veio tirar o carro. O banco a carreta ainda fica meia torta aqui ainda. Vamos ver se nós conseguimos... Vamos ver se nós conseguimos... Vamos ver se nós 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 vamos Espera aí se dá o ok lá pra ele segurar Vamos lá E é carro entrando e saindo o tempo todo Aí fica foda Vou descer de relar, né? Manobrar dentro de estacionamento assim é pedreira O cara tirou a caminhonetezinha lá de onde estava lá Aí ele enviou um espaço pra nós, né? Bom, a gente entrou, tá aí, ó Entrou um pedaço da carreta lá pra dentro, né? A gente tava lá Só que tinha dois carros lá que melhorou, agilizou pra nós, né? A caminhonete que foi embora e um que tava do lado, a direita aqui, né? A direita de cá tinha um e tinha a caminhonetezinha de lá O cara pegou e saiu, aí deu pra virar lá Eles tinham que tirar aquele estacionamento lá, bem lá na quina, né? Pelo menos é o espaço que precisa do caminhão pra entrar Apesar que o rapaz falou pra mim que geralmente eles vêm com a carreta aquela menorzinha Que aí dava beleza, né? E ela tem o eixo direcional Então ajuda naquela... Naquele giro ali Essa aqui é aquelas compridas, então... Aí miou aí o bagulho aí Mas tá de boa Vamos esperar aí pra acabar... Eles começarem a descarregar A gente filma a saída, é nóis Aí galera, saímos de lá Não filmei aí a saída lá porque eu tava no telefone da vida aí Estamos quase aqui pegando a rodovia de novo Quatro horas Agora vamos voltar lá Aqui pertinho, né? Aqui acho uns 10 minutos só a gente já tá lá de novo E pegar a próxima carga, né? Rapaz, o Wembley 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 Nem lembro Nem lembro, nem lembro Vamos ver aqui embaixo Wembley O trem lá é... Eu tava olhando lá É longe Lá dentro Perto do centrão ali, né? Do lado de cá do Rio SW South West South West É su-do-é... não, é su-do-este Já tá escuro já, hein? Mas é nóis aí, cambada Clandestino Inside lá mais uma vez pra vocês aí Mais um vídeo aí pra galera 40 mil aí até dia 31 de dezembro É nóis Contando com vocês aí Compartilhamento violento Fantástico É nóis, caralho Tamo junto Vamos ficando por aqui Aquele beijo na bunda Se inscreva no canal Deixa seu like Como sempre É nóis galera Até a próxima aí Fui! Fui! Fui!